Quer saber três formas de não comparar o custo de vida do Brasil com o Japão? Então assista esse vídeo! Hoa, companheiros de bravadores! Mais uma vez, quero agradecer você por estar assistindo nossos vídeos. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um assunto que é muito difícil da gente fazer, uma comparação entre o Japão e o Brasil, relativo ao custo de vida. O importante é dizer o seguinte, assiste até o final, para você ver como nenhuma das formas que eu vou mostrar e que são as formas mais usadas de a gente fazer a comparação, serve. Não é que não existe uma forma melhor de comparar, mas é que essas três formas são muito usadas e elas não servem para a gente fazer essa comparação. Então, primeiro, eu vou falar o que a gente vai usar para fazer essa comparação. Nós vamos comparar compras do mês, as outras contas eu vou deixar para falar em um outro vídeo. Aí eu englobo a compra com as contas do mês. Hoje eu vou falar só das compras, então. O aluguel, comprar um carro, um carro zero e o valor de uma casa. O primeiro método que muita gente usa é cortar os zeros. Porque em ienes a gente vê um valor muito, muito grande. Por exemplo, vamos utilizar um salário de 200 mil ienes. Você fala, puxa, 200 mil ienes é um valor muito grande, né? É gigantesco, 200 mil. São cinco zeros. Para a gente ver como fica cortando esses dois zeros, a gente vai ter um valor de um salário de 2 mil reais. A gente fala, puxa vida, olha que conversão fácil. Eu só cortei os zeros e ficou parecido com o salário do Brasil. Vamos ver os itens agora. Uma compra do mês aqui no Japão, em média, você consegue fazer com 50 mil ienes. É bem difícil fazer uma compra do mês, normalmente a gente faz compra na semana. E as compras da semana giram em torno de 10 a 15 mil ienes. Por isso eu redondei por um valor de 50 mil ienes por mês. Se a gente cortar dois zeros, a gente fala assim, puxa, que legal, né? 500 reais, 500 reais é uma compra não muito barata, mas também não é muito cara. Já o aluguel está em torno aí, né? Num apartamento, igual eu tenho aqui o apartamento de 60 metros quadrados, está em torno de 60 mil ienes. Puxa, 60 mil ienes é muita coisa. Se a gente cortar os dois zeros, fica por 600 reais. Puxa, 600 reais não é tão caro assim. Só que você vai ver como que isso não dá para continuar a fazer essa comparação dessa maneira. Porque se a gente fosse pensar assim, então 100 ienes seria 1 real. Olha como fica quando a gente compara com a compra de um carro zero. Um carro zero aqui no Japão, custa em torno aí de 1 milhão e meio a 3 milhões. Um carro zero, normal. Vamos deixar um valor de 2 milhões só para a gente ter a média. Então um carro zero por 2 milhões, se a gente cortar dois zeros, ele vai ficar por 20 mil reais. Puxa, 20 mil reais é um carro bem simples. E no Japão os carros mais simples são completos. Você fala, puxa, então quer dizer que o custo de vida no Japão é muito barato. É muito barato pagar 20 mil num carro novo. Mas quando a gente vai ver o valor de uma casa, um valor de uma casa normal, a média, aqui na minha cidade, está em torno de 25 milhões de ienes. Puxa, 25 milhões de ienes. Se a gente cortar dois zerinhos lá no final, vai dar 250 mil reais. Vai dar 250 mil reais. É um valor caro para uma casa, uma casa tão pequena. Então, se para o carro fica barato cortar dois zeros, para a casa não fica barato. E não é o mesmo valor de 250 mil reais. Então esse método é falho quando você compara valores muito altos e valores muito baixos. Eles ficam parecendo ou muito, muito caros ou muito, muito baratos. Então esse método não é excelente para a gente utilizar. Um outro método muito utilizado é o método da conversão direta. Você pegar o valor em ienes e converter para o valor em real. Esse método tem uma falha já no começo, porque a cotação é flutuante. Todos os dias ela é diferente. O valor de mil ienes convertido para reais está em 34,81. Então esse valor hoje, no dia que você está assistindo, a cotação é totalmente diferente. Pode estar mais barato, como pode estar muito mais caro. Dependendo da valorização ou desvalorização de uma das duas moedas. Pegando esses mesmos valores e convertendo diretamente, você vai ver como tudo vai ficar muito caro. Uma compra de 50 mil ienes mensais passa a ter o valor de 1.740 reais, mais ou menos. Você fala, uma compra de 1.740 reais é uma coisa cara. Mas 50 mil ienes não é tão cara assim. Se a gente for fazer a comparação de um salário de 200 mil, é um quarto do salário. Se a gente ver que o salário, naquela comparação, era de 2 mil reais, uma compra de 1.740 reais é muito caro. Um aluguel de 60 mil ienes aqui no Japão, convertido diretamente para o real, vai dar mais ou menos 2.088 reais. Se a compra era um quarto do salário, o aluguel vai ser um pouquinho mais de um quarto. Mas, naqueles 2 mil reais que a gente fez a comparação no começo, já extrapolou. Isso só no aluguel. Aquele carro que eu falei de 2 milhões, ele passa a ter um valor de 69.619 reais. Talvez, se a gente for pensar que o carro médio no Japão é um carro melhor no Brasil, por ser completo, a gente pode falar, pô, meu, até que está um valor razoável no carro. Mas a casa, ela fica num valor absurdo. Convertendo a casa dos 25 milhões diretamente para o real, a gente vai ter cerca de 879 mil reais. Então, a casa fica muito, muito cara. Eu convertendo diretamente as moedas, está ficando um valor muito absurdo. Então, esse método, ele não é muito bom, porque ele distorce muito os valores. Fica bem difícil da gente fazer essa comparação por conversão. Agora, um outro método, que eu já vi muita gente comparando, é transformar o valor das coisas em horas trabalhadas. O trabalho no Brasil é diferente do trabalho que a gente tem aqui no Japão. Normalmente, a gente sai do Brasil para vir trabalhar numa função muito mais braçal aqui no Japão. Elevando a título de comparação o meu trabalho. Por mais que eu trabalhasse bastante no Brasil, eu não ralava tanto quanto eu ralo aqui no Japão. Mas vamos fazer essa comparação. Vamos colocar uma carga horária de 160 horas trabalhadas. Se a gente dividir o salário de 200 mil ienes por 160, a gente vai ter 1.250 ienes por hora. 1.250 ienes por hora, você precisa trabalhar 40 horas para você pagar os 50 mil da compra. Para você pagar o aluguel, você precisa trabalhar 48 horas. O carro, você precisa trabalhar 160 horas para pagar. Isso no valor à vista. Mas se você parcelar esse carro em 60 vezes, vamos dizer que o juros está bem baratinho e você não deu entrada, você pode conseguir pagar aí 50 horas por mês. Agora, se você pensa na casa, em comprar uma casa de 25 milhões aqui no Japão, você precisa trabalhar 20 mil horas. São 27 meses e 12 dias trabalhados em Niteupo também. Agora, se você for parcelar a casa em 35 anos, ele caberia dentro do orçamento, substituindo o aluguel. Na minha conta aqui, mais ou menos também 48 horas. Somando esses valores, 138 horas. Então, eu tenho 22 horas sobrando no meu mês. Claro que eu não coloquei as contas. Ainda assim, eu tenho 22 horas para pagar de contas. Se for um casal trabalhando, então eu consigo pagar as contas. Ainda tenho o salário da esposa para me guardar. Fora as horas extras dos dois. Dá para respirar no final do mês. Agora, se a gente fosse fazer essa mesma comparação com o Brasil, bem rapidamente, Na mesma função que eu faço aqui no Japão, o salário é de R$9,50 no Brasil. Sem experiência nenhuma. Uma compra no Brasil, vamos deixar aqueles R$500,00 que a gente tinha falado, são 53 horas esse salário. Um aluguel de R$850,00 vão ser 89 horas trabalhadas. Só aí, eu já tenho 142 horas. Normalmente, também, a esposa trabalha no Brasil. Mas, se eu for querer pagar as minhas contas, comprar um carro, ou pensar em comprar uma casa, já começa a ficar mais difícil. A comparação é muito difícil de ser feita. Essas três comparações, elas são praticamente impossíveis de se comparar. Além do salário ser diferente, da conversão ser muito diferente, e de cortar o zero ser muito simples, Uma série de outras coisas precisaria ser considerada. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo mostrando a comparação direta de valores Entre você viver numa cidade no Brasil e viver numa cidade no Japão. Essa comparação que eu fiz foi pra mostrar que essas três, elas não suprem essa necessidade. A conversão dos valores é muito mais complicada do que isso. Se você tiver um método melhor de comparação, se você souber uma maneira melhor de comparar esses valores, Deixe aqui nos comentários que eu quero saber e talvez a gente possa até fazer um vídeo sobre isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal pra continuar acompanhando. Eu tento trazer toda semana um vídeo interessante sobre a vida aqui no Japão. E espero que ele seja interessante pra você o suficiente pra que você volte aqui. Porque a gente tem vários inscritos que sempre estão assistindo e sempre estão compartilhando os conteúdos. Tá certo? Então eu agradeço você que assistiu. Tomarigato gozaimasu e provadoriça. Valeu!